Gente do céu, onde é que tá isso? Eu não tô achando. Você tá engraçado. Vai, minha vez, Luquinhas. Ah, não, você foi mó tempão, Juninho. Não precisa, tá aqui no banheiro, quer ver? Então aumenta a velocidade. Mais rápido. Coloquei no 20. 20. Quero ver. Vou tentar também, nossa. É muito legal. Vai tentar beber água também? Vou tentar. Vai se molhar todo, meu irmão. Achei. Luquinhas, meu filho, isso não é brinquedo. Ah, mamãe, não é brinquedo, mas é divertido. E eu sei incentivo, né, Juninho? Mas é engraçado, mano. Sai daí, menino, deixa eu fazer minha ginástica. Ah, tá bom, nossa. Eu, hein. Tudo pra esses meninos é brinquedo.